Pessoal, como foi combinado? Então, hoje eu vou gravar um videoaula de como que eu faço os meus materiais. Inclusive, vou utilizar dois softwares gratuitos, que a gente, eu e um amigo meu, Rafael Longaresi, a gente procurou, achou, já testei os dois, muito bom, e os dois softwares são os seguintes. Um é esse Active Presenter, depois vou deixar os links para vocês, tá? Então, para Windows, quem tiver Mac, está aqui, e o outro é o Ink. Aí, esse eu já não sei se tem para Mac, mas ele é livre, se é da Microsoft. Muito bem, são esses dois programas que eu uso. Depois eu vou ver se eu consigo tirar um print da tela, para vocês verem como que faz para iniciar uma gravação no Active Presenter. Mas é simples, você vai clicar na barra dele e tem lá, gravar tela, algo assim. Você clica e ele já vai abrir uma função, você pede para gravar toda a tela, a gravação vai sair do jeito que eu estou mostrando aqui. Aí é mais fuçar no software e ver algumas outras opções. Mas é coisa simples. Nesse software aqui, algumas coisas que podem ser interessantes, são... Aqui é para a propriedade de tela. Aqui, a vantagem é que você consegue colocar as diferentes folhas aqui, com pautas, se você quiser tirar, colocar folhas sem pauta. Você consegue escolher as diferentes canetas, né? Marca texto e tudo mais. E aí, como eu uso uma... Deixa eu só fechar isso aqui, para não ficar atrapalhando o vídeo. E aí você consegue escrever isso aqui, escrever aqui. Para quem precisa de lousa, é uma ótima opção. Então, para quem é da área de engenharia aí, operações unitárias, fenômeno de transporte, termodinâmica... Que muitas vezes, reatores... E aí você pode ir para a lousa, resolver exercício... E até mesmo deduzir alguma equação... Vai mexer com derivada, pessoal da matemática... Então, é normal a gente utilizar bastante lousa, pessoal... Que suja a mão aí no giz. Para quem não utiliza tanto lousa... Então, você não vai precisar, não tem necessidade de você usar esse software, né? Você pode usar diretamente o PowerPoint... O software de gravação vai gravar a tela do seu computador... E você simplesmente grava... Põe no modo de apresentação do PowerPoint... E grava o PowerPoint sendo executado. Eu acho que eu nem tenho... Nem tem nada no meu PowerPoint... Porque eu não uso PowerPoint... Mas... Eu creio que não tem dificuldade... Só para vocês verem como que ficaria... E para quem usa o modo híbrido, né? Começa um pouco a apresentação no PowerPoint... Para... Aí você pode... Abrir o... O software aqui, o Ink... E ir escrevendo... Qual que é a vantagem aqui do Ink... Enquanto o PowerPoint vai abrindo aí? Eu vou falar para vocês... Que você pode ir rolando a página... Então, vamos supor que a gente está deduzindo... A gente vai escrevendo, vai deduzindo a equação... Resolve, sei lá... Acha os valores... X é igual a 7... Vamos supor que... Y é igual a 10... Z é igual a 5... A gente sai... Resolvendo o exercício... Tem como você criar uma nova página... Ctrl N aí... Você cria uma nova página... Terminou... Você consegue... Ctrl N aqui... Tem como você pensar... Colocar essas páginas tudo dentro de um livro só, né? Então... Não vem ao caso aqui... Depois... Vocês aprendem a mexer melhor aí... Para a necessidade de cada um... E aí você vem aqui... 2... Vamos mudar, né? Espera aí só um pouquinho... Vamos mudar um pouco, né? X, D, Y... É igual... A 7, Z... Então vamos supor... Que a gente tem esse material aqui... E a gente quer guardar... Você consegue importar isso para PDF... Desculpa... Não é importar, é exportar aqui embaixo... Você consegue exportar isso aqui... Para PDF... E depois você exporta isso para PDF... Então vou salvar aqui na área de trabalho... Vou pôr aqui só como teste... Para vocês verem... A gente consegue salvar isso depois... Junto com o vídeo... Então você vai disponibilizar isso para os alunos... O vídeo... Você consegue disponibilizar... O que você fez durante o vídeo... No PDF... Para eles acompanharem... Se for logicamente... Do interesse de vocês... Aqui as outras canetas... Você consegue... Então marca texto... Você tem outras cores de caneta... Tem borracha... Isso aqui é borracha... Como eu estou na mesa gráfica... Para você usar a borracha... É só você virar... A caneta, né? E aí você consegue... Apagar... Então aqui... A gente abre o PowerPoint... Vamos... Dar um F5 aqui... Então vamos supor que pegar essa... Que eu... Antigamente eu usava o... O Camtasia... Por isso que abriu aqui... Que eu baixei a... A versão... De teste... Para mostrar para vocês... Que eu usava... Mas aí eu acabei arrumando... Achando um... Um software melhor... Que aí... Esse software que eu utilizo agora... Ele é free... Forever... Não precisa de vocês se preocuparem... Então só para vocês verem... Como é que fica... Ficaria assim, né? Apresentação do PowerPoint... Vocês conseguem... Ir passando a apresentação... E aí vocês conseguem... Utilizar... Os apontador... Laser... Consegue utilizar aqui... Caneta... Riscar em cima do... PowerPoint... Fazer esse... Se for uma coisa... Mais pontual... Dá para fazer... Dá para utilizar... Até no... No PowerPoint... Ok? Então para o PowerPoint... Eu não vejo muita... Muita dificuldade... Para fazer a gravação... E entregar um vídeo... O problema que é... O pessoal reclamou mais... É exatamente... Quando precisa ir para quadro... E aí para ir para quadro... A opção que eu utilizo... A opção que eu... Que eu achei para vocês... Que eu compartilho com vocês... É essa aqui... É de usar esse programa... Com o tablet... E com a... Com a caneta... Do tablet, né? Para vocês conseguirem escrever aí... Outra coisa... É só tomem cuidado com o microfone... Eu não... Eu não... Eu não utilizo... Eu utilizo um microfone... Que não seja... O da webcam... Do... Do meu notebook... Porque faz muito barulho... Quando ele... Ele começa a processar... Então eu... Eu prefiro utilizar... Aqui não é... Um outro microfone... Outra coisa que perguntaram... Para mim também... É como... Algumas alternativas... Que a gente poderia utilizar... Para... Prender a atenção do aluno... Vídeo aula... É complicado... O pessoal fica muito preso... No vídeo... Então logo logo... Se dispersa... E isso... Para a gente é complicado... Até em sala de aula... Para se falar a verdade... O pessoal da engenharia... Sabe aí... Como que a gente sofre... Para você... Um aluno aí... 40 minutos... Pelo menos... Uma hora e tanto... Uma hora e meia... Em... Em... Fenômeno de transporte... Não é fácil não... O que... Eu aconselho vocês a fazerem... Se vocês conseguirem... É achar alguns softwares... Que seja de interesse... Na área de vocês... Na engenharia... E... Mostrar esses softwares... Mesmo sejam... As... As... As versões demo... Que são gratuitos... Aí... Por 30 dias... Muitos... Eles só diminuem... A... As opções... Do software... E utilizar esses softwares... Para os alunos... Terem contato... Com esses softwares... Também... Porque aí... Talvez... Isso instiga eles... A sair do... Simplesmente... Do receber informação... E talvez... Se interessar por um software... Que vai... Resolver uma equação... Ajudar na resolução... De equação... E... Softwares importantes... Na engenharia... Né... Alguns softwares... Que... Que... Eu gosto bastante... A gente tem o... 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 Tem o... O Matlab... Né... Esse... Bem famoso... Eu... Eu gosto bastante... Dos... Softwares de modelagem... Da Ensys... Fluent... CFX... Hoje em dia... Eles tem um novo aí... Discover que eles... Que eles chamam... Né... Então, sim, é complicado a gente falar como que a gente vai aprender. Cada um vai ter que afiar a sua forma. Mas a gente conseguir levar para os alunos coisas que a gente não conseguiria na sala de aula presencial é importante, já que a gente vai ficar preso ao computador. Então, muitas vezes conseguir mostrar, né? Por exemplo, falei para vocês que a gente vai precisar de uma mesa gráfica. Beleza, o que é uma mesa gráfica? Então, isso aqui é uma mesa gráfica. Então, hoje, por exemplo, vocês provavelmente vão começar nas mais simples aqui. Então, isso aqui é uma mesa gráfica. Peço para vocês só tomarem cuidado, prestarem bastante atenção no tamanho da mesa. Para depois vocês não se arrependerem. Ver se esse tamanho está legal, se você vai se sentir confortável com o tamanho desse. Então, vocês veem, ela não tem tela. Ela é ligada no USB com o computador. Então, eu vejo o que eu estou escrevendo na tela. Depois eu vou fazer um videozinho e acoplar nesse aqui, juntar os dois vídeos. Vocês vão ver como que funciona. E aí, para quem é da área de exatas, pessoal, é complicado. Eu sei, é uma bagatela. Eu comprei a minha já tem alguns anos. Eu comprei em 2015, se eu não me engano. Foi assim que eu entrei na... Acho que foi antes de eu entrar na UFSCar. Eu comprei uma mesa gráfica para fazer videoaula. E ela, como vocês podem ver, ela já vem também com alguns softwares de desenho. E esses softwares também dá para vocês escreverem neles e fazer a videoaula de vocês. Uma coisa que eu gosto de fazer também aqui, que eu havia até esquecido. É, por exemplo, quando vai fazer um exercício, geralmente eu recorto o enunciado do exercício. E aí, um modo simples que eu faço de recortar o enunciado, eu venho aqui, por exemplo, no próprio software do Windows aqui. Ou na tesourinha lá que ele tem. Ou agora ele tem um novo modo de captura aqui. Faço uma captura do enunciado do exercício. Copio. E no programa... Só vou apagar esses nomes desses softwares aqui. E no programa eu venho... E colo. Ctrl V. Vem direto. Ó. Então, supondo que isso aqui seja o enunciado, eu consigo vir e marcar aqui, ó. As partes importantes do enunciado. O que o aluno tem que tomar cuidado? Ó, pessoal, é transiente. Não é permanente. A gente está trabalhando com água. Então, o que mais que a gente vai ter? Ó, os dados importantes do exercício. Temperatura, pressão. E por aí vai. Tirou os dados? Beleza. A gente começa a resolução do exercício. Então, letra A. Vou ir resolvendo. Quando a gente... Salva isso aqui... Igual eu salvei aquela hora o PDF. Lembra que eu salvei lá o teste? Dá para vocês verem. Ele está aqui. Então, fica... Fica salvo aqui o PDF com toda a dedução que você tivesse feito. Ok? No mais, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Não sei se tem algo mais que vocês queiram. Eu fico à disposição. Qualquer coisa, podem comentar aí. Eu tento ajudar da forma que eu souber. Também não sou nenhum expert nessa área. Mas a gente vai aprendendo junto aí. Ok? Abraço a todos. E... Vamos divulgar conhecimento. Abraço. Então, aqui ó pessoal. Esse é o tablet. Tá? Dá vácuo. Bambu. Ele vem com a caneta. Então, se você... Escreve aqui. Vai aparecer lá. Então, se eu faço aqui 2X mais Y igual a Z. Quero apagar? Simplesmente vira. Quando tiver essa borracha aqui atrás. Certo? Então, essa seria a mesa gráfica. Certo? Ela é ligada via USB. Então, tem um SBzinho. E essa é a caneta. Ela... Pra toque, né? Utiliza pra toque também. Aqui do lado. Você tem o substituto dos dois botões. Botões esquerda e direito. E essa são... Você tem alguns botões aqui também. Por enquanto, você não precisa. E outra coisa que é importante... É você ter um fone. Pra você conseguir... Conseguir... Gravar bem. Então, não precisa ser nada do tipo. Mas é bom você ter um... Um fone que grave sem tanto ruído. Eu, como eu tenho barba... Vocês devem ter prestado atenção no vídeo. Eu... Pra mim, é melhor um fone mais próximo da boca. Que a barba não fica fazendo barulho no fone. Ok? No microfone. Melhor dizer. Então... Esse microfone... Tá ligado... Esse aparelho. E aí eu consigo gravar. Mas... Isso aí é... Não precisa disso tudo. Você tendo um headphone, por exemplo. Daqueles que tem fone e microfone. Já é de ótimo tamanho. Coisa barata. Não precisa... Muito mais que isso não. Certo? Obrigado. E aí... Abertura